E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje eu vim trazer pra vocês um aplicativo sensacional chamado Cooler Master. O app é totalmente grátis, vou deixar o link na descrição. E pra que serve? Ele mede a temperatura do seu smartphone e diz se está muito quente ou não. E além disso, ajuda a diminuir a temperatura. Pra quem não sabe, quando o seu smartphone está muito quente, automaticamente ele consome mais bateria e também diminui a vida útil do seu aparelho. Com certeza isso é bem ruim. Então com um app desse tipo aqui você pode acabar com esse problema. Então atualmente o meu smartphone está com 26, 27 graus. É uma temperatura ok. Dei uma subida agora, está subindo agora porque eu estou gravando e estou usando alguns apps. Mas antes como eu não estava gravando, não estava fazendo nada, estava ali 25, 26, mas ainda assim em 27 é uma temperatura até que ok. E como é que funciona? Aqui embaixo ele mostra o uso da CPU e o uso da memória RAM. Quanto mais você usa a CPU e mais a memória RAM, mais o aparelho vai esquentar. É normal. Então você vem aqui e clica aqui, tem que detectar aplicativos que deixam o seu smartphone quente. Então ele vai procurar aqui e a temperatura do telefone está boa. Como eu disse antes, no caso aqui está tudo certo, nada é necessário ser fechado no momento. Mas vamos dizer que eu abra aqui um game pesado, um Asphalt 8, um Modern Combat, alguma coisa, Real Racing 3, ou abra aplicativos que são pesados. Por exemplo, o aplicativo do Facebook é bem pesado. Automaticamente a temperatura vai começar a aumentar. Aí quando eu clicar aqui em detectar apps, automaticamente também ele vai me dizer quais apps estão esquentando. No caso o Facebook, ou se eu estivesse jogando o Asphalt 8, enfim. Aí ele ia fechar esses apps para mim, para diminuir a temperatura. E lógico, economizar energia, então fazer a bateria durar mais, fazer o smartphone ter uma vida útil maior. Ok? Então é esse o app, muito útil mesmo, bacana que tem em português. Eu vou deixar o link para o download dele na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.